também do Jorge, o que são as obras na Lagoa do Jacaré? Por que barragem aparece de lá? Seria expansão? Então, vou pedir aqui para o Olemar, por gentileza. Perfeito, Paulo. Me ouve? Sim. Boa noite, gente, todos e todas. Eu sou o Olemar, estou respondendo aqui pelas operações. Mas, na verdade, a Lagoa do Jacaré não está conectada diretamente com o tema aqui do seminário, mas esclarecemos até pela proximidade que a Lagoa ou a ET tem com a estrutura de doutor. Na verdade, o que chamamos de Lagoa do Jacaré, popularmente chamado Lagoa do Jacaré, porque acredita-se, e muita gente já visualizou, ali dentro tem um jacaré dentro daquela lagoa, é, na verdade, uma ET, ou uma estação de tratamento de esgoto, que atende a vila Antônio Pereira, antiga vila Samarco. Essa ET, já há algum tempo, ela estava com um processo deteriorado, erosivo, em uma das suas paredes. Esse processo, ele era natural, ocasionado pelo próprio rio, pelo próprio córrego, água suja, que passa ali nas suas mediações. À medida que o córrego vai se movimentando naturalmente, de que a gente chama de meandros, ele se aproximou decisivamente da parede dessa ET, houve um processo erosivo forte, e inclusive acreditávamos que, nesse próximo período chuvoso, a gente poderia ter, de fato, um colapso daquela estrutura. Inclusive, muitas pessoas da comunidade levaram essa questão à Elaine, nossa RC. Aquela área não é uma área diretamente vale, né, propriedade vale, e sim, propriedade de Samarco, mas entendendo a importância, a relevância, o pedido da comunidade, a preocupação dos órgãos públicos, inclusive defesa civil, procuradoria do município, a Vale, juntamente com a Samarco, voluntariamente se predispôs a resolver o problema, e ele foi resolvido. As obras iniciaram no dia 28 de agosto, terminaram no dia 25 de setembro, em tempo recorde, porque foi muita gente envolvida, o time de doutor aí da descaracterização doou todo o material de enrocamento, a Samarco doou mão de obra, a Vale doou equipamentos também, ficou um trabalho de engenharia belíssimo, quem quiser ir lá presenciar vai enxergar isso, uma obra muito bem feita, de muita qualidade, e o que é mais importante, Paulo, o problema foi resolvido, não temos nenhum risco de um colapso estrutural, nenhum dano de segurança, nem ambiental, nesse período chuvoso que se avizinha, tá? Essa é a questão da Lagoa do Jacaré. Obrigado, Lemar.